Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Quero te convidar a pegar a sua Bíblia lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos de 17 até o versículo 2 do capítulo 11. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 17 até o versículo 2 do capítulo 11. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Ora, quem se gloria, glorie-se no Senhor, pois merece a aprovação não aquele que se recomenda a si mesmo, mas aquele que o Senhor recomenda. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje nós celebramos a memória de Santa Rosa de Lima. Esta aqui é a primeira santa do continente americano. De todas as Américas, América do Norte, América Central, América do Sul, Santa Rosa de Lima, no Peru, é a primeira santa das Américas. E neste dia nós ouvimos este trecho da carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, que começa com algo muito importante para nós. Ora, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Ou seja, se eu vou exaltar alguma coisa em mim, eu só devo exaltar aquilo que é por Deus. É claro que tudo vem do Senhor, mas é exaltar Deus nas minhas ações. Isto, quando a gente encontra-se dentro do ambiente da igreja, a gente precisa reconhecer sempre que tudo aquilo que nós fazemos no nosso servir é somente pela graça de Deus. Em outras palavras, tudo é graça. É Deus quem age em nós e nos capacita para a missão. Então não é muito mérito nosso, mas é tudo graça de Deus. É por isso que São Paulo começa dizendo, quem se glorie, glorie-se no Senhor. Ou seja, reconheça que é Deus quem tudo faz. Porque merece aprovação não aquele que se recomenda a si. Não aquele que fala que eu sou o melhor instrumentista, eu faço a melhor leitura, eu tenho a melhor pregação, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas merece aprovação aquele que o Senhor recomenda. Ou seja, que recomenda o Senhor. Que o Senhor é quem o recomenda. Que ele reconhece que tudo é graça de Deus. Que ele reconhece que ali no servir dele é agir do Senhor. Porque às vezes a gente sofre esta tentação das pessoas começarem a achar. Porque a gente toca um belo instrumento. Porque a gente canta bem para o louvor do Senhor. Porque a gente proclama bem a palavra de Deus. Porque a gente prega bem. Porque a gente conduz um momento de oração bem. As pessoas começarem a achar que é a pessoa. Que é o missionário. Que é a missionária. Que é o servo. Que é a serva de Deus. Mas neste momento a gente coloca um freio. Fala, não. Tudo é graça de Deus. Tudo é graça do Senhor. Quem se glorie, glorie-se no Senhor. Ou seja, todo louvor, toda honra, toda glória para Deus. É somente para o Senhor que nós devemos elevar a nossa voz. É somente no Senhor que a gente deve gloriar-se. Quem se glorie, glorie-se no Senhor. E você já viveu alguma situação onde talvez você tenha dado uma deslizada. Talvez você tenha ficado envaidecido porque alguém te fez um elogio. Porque alguém reconheceu os seus talentos. E todos nós temos talentos. E de repente você se esqueceu disto. O Senhor nos convida. A toda missão, a todo momento de servir a Deus. Reconheça que é Ele que age em você. Reconheça que é o Senhor quem faz a obra. É o Senhor quem faz a obra. É o Senhor quem completa a obra inacabada que somos nós. É o Senhor. É Deus quem faz tudo. Por isso todo louvor, por isso toda honra, por isso toda glória a Ele. Tudo a Ele. Nada a nós. Isto é presente na vida de todos os santos da igreja. Aquilo que São João Batista fala, né? É necessário que Ele cresça e eu diminua. Isto é caminho de santidade. Fazer Deus crescer e permitir que a gente seja diminuído ou se diminuir diante de Deus. Coloca tudo nas mãos do Senhor. Reconhece que tudo é graça dEle. Em todas as circunstâncias da tua vida, meu irmão, minha irmã. A cada momento, dê glória ao Senhor. A cada momento, reconheça que Deus é tudo na tua vida. Porque isto é caminho de santidade. E se é caminho de santidade, é caminho de felicidade. Aquele que reconhece que é um mero instrumento na mão de Deus, esse é feliz. E é este o exemplo de todos os santos, inclusive de Santa Rosa de Lima, que hoje nós celebramos. E para que a gente possa, cada vez mais, nos sentirmos como aquilo que de fato somos, instrumentos na mão do Senhor, vamos pedir a bênção de Deus para nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.